Com o tema enredo de São Sebastião, Cidade Maravilhosa, Rio 450 anos de história, a Unidos de Vila Isabel faz uma homenagem à Cidade Maravilhosa. E está aqui ao meu lado a Andressa Guedes, que é destaque da escola pela primeira vez. Andressa, qual é a expectativa do desfile de hoje, já que é a primeira vez que tu desfila? Eu estou super emocionada e eu espero que a gente volte no sábado que vem. Se Deus quiser, a escola está maravilhosa. A minha fantasia é o exotismo tropical, eu venho de borboleta. Maravilhosa, linda a fantasia. Clarissa Lima para a TVE Carnaval 2015. Maravilhosa, linda a fantasia.